Tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês pra mostrar alguns produtos de beleza que eu comprei. E desta vez eu preferi comprar produtos da marca Jequiti, que até então eu não tinha adquirido nenhum produto deles, eu não conhecia a marca. E eu comprei esmalte, batom líquido, shampoo, enfim, vou mostrar tudo pra vocês. Quem me conhece sabe que eu sou bastante apaixonada por esmalte, tenho uma grande coleção inclusive, e principalmente as cores mais fortes, as cores vermelho, rosa, enfim. Eu comprei 3 litrinhos de esmalte da marca Jequiti, que foram esses daqui. É o Ipanema, que é um rosinha, um pouquinho mais claro, mas é lindo também, eu ainda não usei. Também esse vinho aqui, que é desse nome, vinho bordex, é uma coisa assim, não sei se dá pra ver direito. É um pouquinho mais, um vermelho mais escuro, bem bordô mesmo, tipo marsala, né? É uma cor bem bonita. E o Califórnia, que é esse daqui, ó, é um rosinha também lindo. Os 3 são cremoso, que é os que eu mais gosto de usar, e eu ainda não usei eles, mas são lindos, eu adoro esmalte, enfim. Também comprei 2 batom líquido mate. Esse daqui é um pouco mais bordô, uma cor mais... O nome da cor é violeta, e é o que eu tô usando hoje, e eu adorei. É bem mate, não sei se sai rápido ou não, até agora, eu só passei pra fazer o vídeo, mas enfim, eu gostei. Também esse daqui mais vermelho, que é o Fusia. É um bem bonito, um vermelho bem bonito também, ainda não usei esse daqui. Também comprei um sabonete líquido, que é esse aqui, facial, né, pro rosto. E eu tenho a pele bem oleosa, então eu uso bastante sabonete facial, e eu vou experimentar, vou ver se esse aqui é bom. Vamos ver, o cheirinho dele é bom. Eu já tinha cheirado antes, o cheirinho dele é bem gostoso, vamos ver se realmente é bom. Como eu tenho a pele oleosa, né, vamos ver. Também comprei esse daqui, é um vidrinho de perfume da Eliana. Eu comprei na versão pequena, a versão menor, que é assim, dá pra carregar na bolsa, é lindo, né, o vidrinho. O cheiro dele é bom. Ele tem um cheiro, não é doce, não, mas o cheiro é bom, não é enjoado. Gostei. Vou provar, porque também não provei ainda no corpo, pra ver como é que fica. Também comprei sabonete. Eu consegui comprar esse sabonetinho, assim, que vem assim, Natura, Avon, e dessa marca agora que a Gipti. Ela vem em uma caixinha e vem em quatro unidades. Quatro unidades na forma de gota. E ela é caminhos da água, frutas vermelhas. Um cheiro maravilhoso. Eu adoro colocar assim na gaveta, ou até mesmo pra usar, enfim, no banheiro fica cheirinho, bem gostoso. Também comprei uma linha que, tá dizendo que é uma linha profissional, é de shampoo. O primeiro é o shampoo anti-resíduos. Como eu tenho o cabelo bem oleoso, então eu vivo comprando esses produtos, assim, pra oleosidade, pra ver se realmente funciona, né? Aqui tá dizendo que remove 100% o cloro residual da água do banho e 90% da oleosidade. Então, eu realmente espero que funcione daquela linha Detox, também da Gipti. E junto veio também o shampoo normal, que não é... esse que é o anti-resíduo, e esse aqui é o shampoo normal. E também tá dizendo que reduz 100% da oleosidade. Eu ainda não provei eles, eu vou provar, e aí eu vou contar pra vocês se realmente funciona. Junto dessa também linha Detox, veio o condicionador. Eu, particularmente, quase não uso o condicionador. O cheiro é bom. O cheiro é muito bom. Do shampoo também, cheirinho é bem bom, não é ruim, não. Bem... cheiro de ervas, alguma coisa assim. Mas o condicionador tem... dá pra sentir um pouquinho mais o cheiro. Então, como eu tava falando, como eu tenho o cabelo muito oleoso, eu quase não uso condicionador no cabelo. Eu faço, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, uma hidratação com creme qualquer, com óleo de argã, alguma ampolinha. Então, eu faço, normalmente, uma vez por semana, ou cada 15 dias, uma hidratação no cabelo. E nos demais dias, eu não uso condicionador, devido ao meu cabelo ser bem oleoso. Ele é bem oleoso, principalmente na raiz. Nas pontas, ele tem que não é tão oleoso, mas na raiz é bem oleoso. Eu tenho que lavar quase todo santo dia. E, assim, principalmente agora no verão, parece que ele aflora mais ainda. Então, por isso que eu comprei esses produtos, dessa linha Detacos, da Jiquiti, pra me ver se realmente funciona. Eu ainda não usei. Quando eu usar, eu volto e conto pra vocês como que funciona. Então, foram esses os produtos que eu comprei esse mês. Assim que eu comprei mais, eu gravo pra vocês, mostro pra vocês. E, se vocês quiserem, também, pode comentar aqui embaixo nos vídeos. Aqui embaixo no vídeo, na descrição, pode comentar bastante. Perguntas, dúvidas que vocês tiverem, pode perguntar. E, se você gosta desse tipo de vídeo, clique em gostei, pra mim poder estar fazendo mais. Então, é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!